Agitando as águas Não é melhor agitar as águas aqui esta noite Você pode receber o teu milagre Vamos lá É só louvor da Bíblia Vamos para a Bíblia Em Jerusalém existe Um tanque chamado Betesda E em determinado tempo Esse é um anjo e a água gritava Aleluia O primeiro que a mim chegasse Na ala santa E ao mergulhar De qualquer Enfermidade Era curado Ao tocar nas águas Uma nova vida Vinha levantar E o anjo do Senhor Está agitando as águas Se queres receber a bênção Seja o primeiro Na água a tocar O anjo do Senhor Está agitando as águas Se queres receber a bênção Seja o primeiro Na água a tocar Aleluia Aleluia Se tu queres Se tu queres Ficar curado Esse teu leito Seja levantado Tome tua cama E comece a tocar Aleluia 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 Com o primeiro Na água a tocar Aleluia Aleluia Levanta a batalha Cadê a voz E com o primeiro Poder ai se quente Aleluia Essa água saradora Até hoje Tem o seu poder E a fonte da água da vida É Jesus, meu filho de Deus Seja qual for o teu problema Nessa graça venha mergulhar Salvação, cura e liberdade Acharás algo tocar nas águas Uma nova vida, hoje tu serás O anjo do Senhor Está agitando as águas Se queres receber a bênção Seja o primeiro na água tocar O anjo do Senhor Está agitando as águas Se queres receber a bênção Seja o primeiro na água tocar Seja o primeiro na água do Senhor O primeiro na água do Senhor Seja o primeiro na água do Senhor Ou seja, o primeiro na água do Senhor